Com Fernando Henrique, o seu voto é pra valer Dia 15, vote certo, para nós se arrepender Você sabe por quê? Fernando Henrique, que bom ter você de novo Aqui ao lado do povo, fazendo o que sempre fez Precando a democracia, que a força não silencia Trabalhando dia a dia, construindo o amanhã Com Fernando Henrique, o seu voto é pra valer Dia 15, vote certo, para nós se arrepender Você sabe por quê? Fernando Henrique, o senador de São Paulo Vai seguir com seu trabalho, falando por todos nós Na sua palavra forte, a luta de todo o povo Fernando Henrique Cardoso, sempre foi a nossa voz Com Fernando Henrique, o seu voto é pra valer Dia 15, vote certo, para nós se arrepender Com Fernando Henrique, o seu voto é pra valer Dia 15, vote certo, para nós se arrepender Dia 15, vote certo, para nós se arrepender